Falta agora da situação política? Qual situação política? A situação política do país. O encontro durou 15 minutos. Não deu para estar a falar de muita coisa. A Fertulim já tomou decisão formal sobre a sua posição relativamente a um futuro governo neste quadro? A Fertulim não tem pressa de ir para o governo, muito menos por dois anos. Isso fica claro. Nós temos a nossa própria estratégia para 2023 e queremos ganhar as eleições em 2023. Acha que é possível ver o Presidente da República evacuar na decisão de não dar posse à lista do governo? Eu não vou me pronunciar sobre isso. Já todos sabem que eu fiz declarações. Já todos sabem, não vou repetir. Fala a minha posição sobre isso. Agora depende. do Xanana e do Presidente da República. Não tendo vontade de ir para o governo agora, ceder membros, permitir que elementos da Fertulim... Isto não é um clube de futebol, quer dizer, que se pode emprestar a coisa, os jogadores, porque não precisa deles. Eu preciso dos meus membros todos.